O espetáculo foi maravilhoso porque mobiliza toda a escola e até mesmo os alunos a conscientizarem contra o bullying, que é algo que está acontecendo muito nas instituições escolares e com conscientização foi muito bom e benéfico a todos. Deixe o duende! Quer dizer, deixe o barco do espetáculo! Boa, Tassilva! Duende! Duende! Acreditamos que o espetáculo é maravilhoso porque os nossos alunos saem muito satisfeitos e também acreditamos que acrescentamos a eles a noção que devemos ter respeito pelas diferenças. Foi muito interessante, abordou vários estilos de bullying e assim, acho que foi bem gratificante para os alunos. De grande importância para o nosso projeto também, que a gente tem na escola, então gostei muito do projeto. Eu acho que o espetáculo é muito legal, as mulheres vão gostar muito. Achei bacana o espetáculo, acho que falou uma linguagem bem parecida com o que a galera está acostumada a ver na televisão. Me lembrou bastante alguns seriados de TV que eu vejo os alunos comentando de vez em quando. Eu gostei dos espetáculos que mostram algumas situações vividas no dia a dia. É importante para a reflexão dos alunos, eles se colocam em outro lugar, isso é importante. Gostei! Recomendo! Esse trabalho vai ser continuado na escola, então a reflexão sobre o que foi trabalhado no diálogo para ligar continuidade. É saudável, é o linguajar muito adequado para a faixa etária, gostei muito. Tem que saber encarar a gente, porque eu não vou adiante desse problema e tirar os grupos, por favor. É mesmo, Márcio? Agora que a gente sabe que o que te faz tão mal, a gente não vai mais te tratar assim. Por favor, me perdoa. Estou muito satisfeita com o trabalho do grupo, acho um trabalho muito importante de conscientização. Achei interessante as situações colocadas ali também, porque é muito parecido com muita coisa que a gente vê na escola, no dia a dia. As formas de botar apelido, de oprimir de alguma forma ali o colega também, tem muita coisa que eu acho que está dentro do contexto. É ainda ficar esbelto, boletão! Muito obrigada pelo espetáculo que vocês nos ofereceram. Foi super interessante, os meus alunos com certeza vão aproveitar muito. Valeu! 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 Valeu!